É o seguinte, vamos de nascimento de neto de Leonardo, Zé Leonardo nasceu ontem às 17 horas em Goiânia, o parto foi cesárea, Virginia Fonseca fez uma cesárea, Zé Leonardo nasceu com 3,5 kg, 49 cm, e ali foi toda a família orar antes da cesárea, foi uma coisa linda, a Poliana ligou pro Leonardo e falou, seu neto vai nascer, Leonardo tava em Brasília, porque tinha feito o show no dia anterior, Leonardo pegou o avião, assistiu o nascimento do neto, só que é o seguinte, assistiu como? Com os gorozinhos também, pra comemorar, ele festejando o nascimento do neto, tomando os gorozinhos. Bem Leonardo. Exatamente, aí depois disso, Leonardo pegou outro avião, foi pra Minas Gerais fazer show, isso é que é trabalhador, ele não para um minuto, e Virginia já falou, já mostrou a carinha do Zé Leonardo, uma graça, fofo demais, e Virginia Fonseca também falou que essa madrugada quase não dormiu. Faz parte. Por causa de Zé Leonardo. Faz parte, acho que ela tá meio acostumada, né, o terceiro. É o terceiro, é o terceiro. Já tá mais do que acostumada, mas que olha, tenha muita saúde, que mamãe e bebê fiquem bem. É isso. As meninas, será que já conheceram? Ah, eu acho que ainda não, pelo menos ainda não, não sei te falar, não tenho a sua informação correta. Mas assim que a gente descobrir a gente conta. Agora 9h40, eu acho que não. Tá cedo, né, tá cedo ainda. Ainda cedo.